Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, Tua paz buscarei, eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, Tua mão me guiará, basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei salvação, encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou, hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, Tua mão me guiará, basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, Tua mão me guiará, basta que me toque, Senhor. Se a noite escura está, Tua mão me guiará, basta que me toque, Senhor. Aleluia, glorificado seja Deus. Meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus, para quem não me conhece, está chegando hoje aí neste canal de bênção, eu sou o irmão José Eres. Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui e sejam todos bem-vindos, meus irmãos queridos, meus amigos, a este humilde canal. Se a noite escura está, está quase escuro aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para os irmãos. Ó, está escurecendo a casa onde eu moro fica aqui. Deixa eu dar um giro aqui de 90 graus. Está quase escuro aqui, meus irmãos. Este louvor é atendendo ao pedido do meu querido irmão Joaquim, lá do Ceará. Obrigado pelo carinho, meu querido irmão Joaquim. E os demais irmãos aí do meu canal, aqueles que estão chegando hoje aí, aqueles que irão chegar, sejam todos bem-vindos e muito obrigado pelo carinho de vocês. E eu creio que poucos se recordam deste maravilhoso louvor. Me parece que é da cantora Jacira. Eu conheço ele na voz do nosso saudoso Eliezer Rosa. E por intermédio do meu querido irmão Joaquim, eu agora fiquei conhecendo por intermédio da cantora Jacira. Ela canta, me parece que em Lá Maior, mas fica muito baixo pra mim. Aí eu gravei em Dó Maior. Ela canta, parece que aqui, em Lá Maior. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei, Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Fica muito baixo pra mim, tá, meus irmãos? Por isso que eu gravei em Dó Maior. E eu quero dizer a todos, mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo vídeo, se é se o nosso Deus permitir. Um grande abraço para todos vocês, meus irmãos. E tamo junto. Se o nosso Deus é por nós, quem será contra, né? Fiquei na paz, meus irmãos queridos. Obrigado pelo carinho de todos vocês. E aí Obrigado.